Fala pessoal, João, tá beleza? E hoje eu estou com a ilustre presente do Matheus, o fundador da PCS, tá? Deixando um parênteses aqui para todas as marcas que quiserem vir aqui no nosso canal falar sobre garantias, alguma coisa. Fica o nosso convite. O Matheus atendeu o nosso convite. Você se convidou para vir? Nem fui eu que convidei. Claro que sim. Tá aqui nesse canal é um privilégio, né? Então, hoje nós vamos tirar algumas dúvidas do pessoal que a gente vê na internet. O PCS aí que acompanha o canal sabe que a gente está em uma parceria de longa data, faz uns 6, 7 anos, acho isso já. A gente trabalha com o PCS e divulga o PCS aqui no canal. Estava um pouco sumido, agora estamos retomando os trabalhos juntos novamente. Produtos novos, coisas novas vindo, mas primeiramente uma dúvida incrível que ninguém sabe. Quem você é? A primeira dúvida de todos, né? Olha o perigo, né? Já passa a sua apresentação, é quem é você? Eu sou o Matheus Matos, sou fundador da PCS, eu fundei a marca há 10 anos atrás. Sou um cara normal. Sou uma pessoa normal, sou uma pessoa que existe. Existo. Existe até carne ou... É, eu tenho meio bastante carne, né? Tu é o cara que representa, tu é o cara da marca, então. A cara da PCS no Brasil é tu. A cara, é. Tu é a cara. Não queria, mas sou eu. A cara não é muito bonita, não é uma cara tão bonita que... Mas sou eu. Outra coisa importante que eu vejo o pessoal sempre com dúvida, por que PCS? PCS? PC de computador, yes de sim. Esse foi o primeiro objetivo da marca, né? Quando eu criei a PCS, há 10 anos atrás, a minha ideia era fazer uma marca brasileira. Nós somos brasileiros da gente. Uma marca brasileira que fosse do Brasil para o mundo. Então, foi necessário um nome internacional. Então, o brasileiro, ele tá mais familiarizado em falar o inglês do que o americano português. Então, por isso, a PCS. E o objetivo deu certo. Hoje, a gente já tá presente em vários países. Hoje, a gente tem uma sede nos Estados Unidos, em Miami. E tamo aí, tocando barco, né? Vamos ver. Uma coisa interessante que o pessoal sempre pergunta. Ah, a PCS é uma marca brasileira. Sim, a marca é brasileira. Mas aí, o pessoal já vem com aquela. Ah, mas cadê a fábrica no Brasil? Fabrica no Brasil? Onde é que fabrica? Pode dar uma explicadinha rapidinho para o pessoal sobre essa questão? Posso, posso. Como todas as outras grandes marcas, né? O Brasil hoje, ele não dá um incentivo de você produzir o produto aqui. Apenas alguns itens podem ser montados. Então, nós fazemos o projeto no Brasil. Nós temos um laboratório, né? Onde a gente cria o produto. No exemplo, fonte. Fonte, nós projetamos ela 100% Electro V2. Então, nós temos uma designer e temos um engenheiro. Nós combinamos isso. Encontramos a melhor fábrica para produzir nosso produto na Ásia. E tá aí. Então, por isso que a gente não produz aqui. Esse é o grande diferencial que anda a PCS com outras marcas que, digamos, vêm de fora para entrar no Brasil e vocês estão fazendo o contrário. É daqui para fora. Daqui para fora. Então, já estão atingindo a Europa. Não, ainda não. É assim, a PCS, ela surgiu justamente. Primeiro, vamos atender o brasileiro, né? Para quem não sabe, nós já temos uma empresa há 30 anos por trás da PCS, que é o Grupo Oderso. Uma empresa pioneira no mercado gamer. Então, a maioria das lojas hoje conhece a empresa. É uma distribuidora. Grande abraço para o senhor Oderso. É, você já conhece a gente já de 10 anos, né? Faz tempo. E dali de dentro surgiu a PCS, é uma empresa familiar, né? A Oderso é uma empresa familiar e eu sou o filho do dono da empresa e hoje diretor comercial da Oderso também. Então, a ideia foi essa. Fazer do Brasil para o mundo. No caso da fonte, a gente percebeu que no Brasil a nossa energia não é tão boa, não tem tanta qualidade. Fizemos uma fonte para cá. Então, se ela funciona no Brasil, vai ser ótima para o mundo. Para ficar melhor. Exatamente. Outra coisa importante que a gente viu na linha de produtos cresceu muito. Quando a gente trabalhava nos atrasportes com vocês, nós tínhamos a linha de nossas montagens, gabinetes e fontes, que eram os carros-chefes na época. Exato. Hoje, tu já está com uma gama de produtos que extrapolou. Nós estávamos com o gabinete. Todo mundo via gabinete e PCS, fonte de PCS. Agora, o que tem que estar trazendo mais? Tem muita novidade chegando, né? A PCS, ela não está só no mercado de hardware. Quando eu comecei com a marca, eu comecei com cabos. Muita gente não sabe disso, né? Eu comecei com cabo de rede e alguns cabos HDMI e VGA. Então, ela saiu desse mercado, entrou no mercado gamer. Cresceu muito. E hoje, a gente tem linha de watercooler, fontes, placas de vídeo, periféricos, a gente vai vir com a linha nova, já no começo de 2020. Linha de cabos voltaram, né? Então, cabo HDMI e VGA, cabos para celular até o final do ano. Então, bastante coisa mesmo. Uma nova linha de fãs, toda repaginada. Então, todos esses produtos vão ser globais agora, né? Não vai ser só vendido no Brasil. Placa de vídeo agora também, né? A placa de vídeo está bem forte, né? Nosso carro-chefe hoje. Pegando o gancho, então, pessoal, como a Chipiart trabalhou muito com gabinetes e fontes PCS, queria ver contigo por que vocês tiraram o Rino de linha. Nossa, o querido e amado Rino. Nossa, já faz bastante tempo, hein? Acho que já faz uns 4, 5 anos, né? Que ele saiu de linha. Você levantou. Mas era um querido e amado Rino. Ele vendia muito mesmo, vendia muito. Pode ser que ele volte, né? Pode ser que ele volte numa edição especial. E o Warriors da Chipiart, por quê? Olha, vamos conversar. Vai surgir uns, apareceu? Pode aparecer. Pode aparecer. Tudo pode acontecer. Tá, pessoal. Outra coisa agora, então, a gente falou de placas de vídeo, tá? Estou com duas aqui atrás. Já tem até a linha RTX da PCS, olha, cara. Linha RTX 2060. Placas de vídeo, fontes, como está a questão de garantia no Brasil hoje? Placa de vídeo hoje, as linhas até 750 Ti são um ano de garantia e da série 1000 para cima também, por enquanto. Mas a partir de novembro, as placas até 750 Ti vão para dois anos e de 1000 para cima, três anos. Então, nós vamos ampliar a garantia de todos os nossos produtos. Tá. E no caso, daí tu vai ter um sistema de cadastro. O cliente vai ter que se cadastrar também para só... Exatamente. Pode comprar hoje a placa de vídeo, vai ser retroativo. Vai ser retroativo? Se ele registrar o produto, vai ganhar garantia. Porque nós temos um laboratório hoje, né? Não sei se eu expliquei aqui. Então, todos os produtos da PCS são um ano de garantia. A fonte Electro V2, que é uma exceção, são três, né? Então, a gente modificou o processo interno, montamos um laboratório, o laboratório mais moderno do Brasil para reparo de placa de vídeo e fonte, tá? Então, todas as placas, até 750 Ti, vão de um para dois anos e acima das 750 Ti, de um para três anos. Então, agora a gente consegue... Retroativo, então. Retroativo. O cara que comprou hoje não vai ter, não vai ser prejudicado assim. Não, ele pode comprar hoje, é só uma questão do sistema, né? Vai ter o sisteminha, depois que estiver implementado, a gente já divulgava lá, registra, tá? Exatamente. É importante que guarde a nota fiscal, tá, pessoal? Não adianta vir trocar uma placa de vídeo que não tem nota, não tem procedência. Sim, exato. Isso é importante, a gente sempre bate na técnica. Tem que ter a nota fiscal do teu produto para te poder exigir alguma coisa, não adianta exigir nada, né? Até para verificar a autenticidade do produto, né? Sim. Então, fontes, um ano, vai para dois? Isso? As de entrada, a Electro já é três anos. A Electro já é três anos, que é a minha mais premium da TCA de ponte, tá? Então, placas de vídeo é interessante, vai ser tudo RMA no Brasil, direto para o consumidor. Direto para o consumidor final. Você pode trocar com o revendedor, você pode ir direto com a gente lá na PCS, sem problema nenhum. Seu problema vai ser resolvido. É, a melhor forma que tem é quando a gente avalia muito nas marcas hoje, tu tem um canal direto para atender o próprio consumidor, porque facilita muito. Como vocês estão situados em Maringá? Nós estamos no Paraná. Paraná. Qual que é a diferença? Hoje, você vai comprar uma marca que vende fora para o Brasil, eles têm duas a três pessoas que cuidam da marca aqui. Nós temos 150. Então, essa é a diferença. Pouca pessoa. Pouca gente para cuidar, né? 152. Agora tu adotou mais dois. É, tem dois aí. Mas vocês são muito chatos, cara. Os caras são chatos, não dá para querer, né? Pressiona muito. Dá mais trabalho que 150, olha lá, dois ali. Quer arrancar informação, a gente não pode falar tudo. Então, mas não, interessante ter ali onde é que tu possa, porque às vezes um cliente é de São Paulo, é mais fácil ele largar para ti e fazer um RMA direto com vocês do que para o profissional de pegar uma loja, daqui a pouco ele comprou depois. O que ele preferir, né? No caso, se a loja encaminhar para nós, falar, fala com a PCS, nós vamos resolver. Isso é interessante. Às vezes a loja é do lado da casa dele e fala, ó, troca para mim? Mas faça também. E laboratório de testes, vocês têm tudo ali para autenticar os produtos de vocês, verificar o que aconteceu, para garantir, é tudo. Nós temos a Test Loader de fontes, né? Então, hoje acho que só tem duas empresas no Brasil que tem, uma é nossa. E nós temos a máquina de BGA, que faz o reparo da placa de vídeo. E essa é a tua nova fonte aqui? Essa é a faísca, né? Chama Spark. É. Chama Faísca Spark. Essa é a nossa fonte de entrada, é uma fonte que foi desenvolvida internamente 100% no nosso laboratório. Essa que o projeto foi feito para o Brasil, uma fonte para combate, tá? A gente coloca aqui, ela tem todas as características, todos os dispositivos de segurança necessários. Filtre MI, capacitor, varistor, resistor, acho que eu me embolei aqui. Tem até cooler. Tem até cooler, né? Tem até cooler. Não, essa fonte aqui, ela é específica para o mercado de entrada. A gente colocou aqui que é um selo de eficiência 75+, mas é uma fonte que passa dos 80. Pode mandar para qualquer certificadora. O que eu gostei, sem puxação de saco, mas por ser uma fonte de entrada, é a questão dos cabos. Aqueles cabos que vocês são acostumados a pegar aqui, que é verde, amarelo, azul, rosa, colorido? Não, aqui é tudo pretinho. Isso aqui fica bem, mas é um detalhezinho que na montagem faz toda a diferença. É, nós vamos... A gente não gosta de economizar nisso aqui, né? Interessante. É bacana, tá em 75% mais. Vamos... Vai passar nos testes isso aqui? Qualquer certificadora, pode mandar. Então tá, vamos deixar guardadinho aqui, ó. Tá lacradinho, olha. Já guarda aí, né? Já vou guardar a bichinha aqui. Acho que a última questão para nós abordar nesse primeiro vídeo que a gente está gravando juntos aqui, se o consumidor final quiser entrar em contato com a PCS, tem alguma forma de canal direto já? Sim, você pode entrar pelo contato, arroba PCS.game, e lá nós vamos responder. Todas as dúvidas e respostas dos produtos e coisas. Sugestões, o que tiver. Tem bastante sugestão, tá? Isso é importante. Que o brasileiro está bem engajado com a marca, ele manda, ah, por que que não faz uma fonte modular? E a gente está... Vai trabalhando para isso. Isso é interessante o feedback de vocês aqui embaixo desse vídeo também. Ah, dá ideias de produto, ou se tu tem até um próprio problema, aproveita e deixa aqui embaixo. Quando você tem alguma coisinha que tu acha que tem, ah, não tem, não conseguiu contato, deixa aqui embaixo, que aqui é um termômetro interessante para a marca ver como é que está se comportando. Ah, mas essa fontezinha aqui, se tivesse aqui verde, ia ser mais legal que a da chip art, então poderia ser verde, né? Tem tudo isso. Tem edição exclusiva, talvez? Vai que acontece, eu não sei. Tá, mas eu queria agradecer o Matheus, muito obrigado, Matheus, por esse primeiro vídeo. Obrigadão, viu? Ter pagado churrasca, carne, hoje estava boa. Opa! Eu não estou conseguindo nem gravar, tá? Eu já sou meio forte, né? Nós vamos gravar mais alguns vídeos juntos aqui, isso aqui foi só mais para esclarecer garantia, então a marca tem garantia, o pessoal fica às vezes falando besteira e mentindo coisa na internet, então toma cuidado daqui para ver as informações. A marca tem garantia, até porque se não tivesse, não estaria aparecendo aqui, estaria levando uma sarrafada nossa, pode ter certeza. Então tu te liga, se der problema, pode levar sarrafa. Agora estou preocupado, hein? Agora está preocupado. Agora, agora, agora é diferente. Já vou deixar registrado em vidro aqui, em vídeo. Em vidro? Eu quero um sangue frio, porque até hoje eu não vi esse foto de cura, nem sei se existe. Tem que ter um sangue frio para te atender, hein, cara? Você pede preço demais, cara. Então é isso aí, pessoal. Deixa aquele teu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e acompanhe que vamos ter mais vídeos com o Matheus da PCS. Obrigado, gente. Tchau.